Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, o texto diz, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, vou ler novamente, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável e com reverência e temor. Deus fala conosco nesta manhã, uma manhã de ceia, uma manhã de lembranças, no ano mais estranho que todos nós já vivemos, Deus fala conosco, Senhor, incendeia o nosso coração, lava a nossa alma, que possamos ter a nossa mente aberta, nessa tribuna está a Tua Palavra, Senhor, e que não há nada além dela, porque é ela que é eficaz para erguer, para tratar, restaurar, ajuda-me, Senhor, a ser claro com aquilo que o Senhor tem para este povo, ajuda-me, Senhor, a transmitir com lucidez e objetividade, aquilo que o Senhor tem para nossos corações, e que todos possamos sair desta reunião conscientes, do que o Senhor espera de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Uma das palavras mais usadas dentro de uma igreja é adoração, no grupo de louvor, normalmente se convida, vamos adorar a Deus, em igrejas que tem abertura de culto, já tivemos nossa fase de abertura de culto, né? Vim o irmão, o padre, o senhor, irmãos, vamos adorar? Muitas vezes o pastor na pregação diz, vamos adorar, adoração é uma palavra muito comum dentro do cenário cristão, tanto protestante, quanto católico, ou as igrejas tradicionais, mas o que eu percebo é que, essa palavra se tornou tão comum, tão comum, que a gente lida com ela no automático, é como aquela camarada que dirige um carro, muitas vezes, para o mesmo lugar, chega uma hora que ele vai dirigindo, vai trocando a marcha, vai parando no farol, e ele nem dá conta que, involuntariamente, ele está fazendo tudo isso, porque ele está tão acostumado a dirigir, e algumas vezes a gente está tão acostumado a ouvir, adoração, adoração, adore, adore, e a gente acha que já sabe o que é. Adoração não é uma questão só religiosa, Os antropólogos dizem que todo homem, isso é um estudo científico, todo homem, seja qual for a cultura, Oriente, Ocidente, todo homem, ele tem uma necessidade, de instintivamente adorar alguma coisa, então quem não tem uma religião, segue um, quando eu digo segue, não estou dizendo gostar, mas tem gente que faz do futebol, por exemplo, uma adoração, outros talvez canalizam isso, em um segmento de moda, mas adoração é tudo aquilo que, que não é equilibrado, adoração é tudo aquilo que você venera, você põe no topo, da cadeia alimentar, adoração é tudo aquilo que sai da curva, ele é desequilibrado, e todos nós, temos algo, que a gente fala, olha eu gosto de tudo, mas isso aqui eu gosto mais, talvez seja uma comida, um lazer, alguma coisa você fala, meu, se eu não tiver isso, eu não vivo, alguns adoram um cafezinho, por exemplo, a câmera fala, eu gosto tanto do café, gosto tanto de café, que se eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça, tanto que eu amo café, adoração é venerar, é colocar acima de tudo, adoração é, e por que que todo homem, tem esse instinto, porque a nossa origem, com todo respeito, aqueles que acreditam na ciência, eu não acredito nesse aspecto, eu não vim no macaco, eu sou fruto do sonho do meu criador, eu sou fruto de Deus, eu sou originado de um barro, que ele pegou na mão, ele desenhou a orelha, desenhou o nariz, e depois de fazer todo o corpo, ele soprou algo dentro do barro, e eu existi, você existiu, e o macaco, ele é uma criação, como o cavalo, como, enfim, eu não sou, originado do macaco, se você é, eu respeito, mas eu não sou, eu nasci de Deus, você nasceu de Deus também, não? E essa necessidade de adorar, é algo constante, a gente precisa adorar, adoração é tão natural, como comer, respirar, e o que eu percebo, é que se a gente falha, na adoração a Deus, no final das contas, a gente tem problemas, é por isso que o autor de Os Hebreus, fala, já que você recebeu o reino, inabalável, já que você recebeu, algo que você não merecia, algo que é tão maravilhoso, o mínimo que você pode fazer, é seja agradecido, e adore, e adore como? Adore com reverência, adore com temor, ou seja, saiba, o que você está fazendo, e adoração é algo tão profundo, tão maravilhoso, porque a Bíblia diz, que o pai procura, verdadeiros adoradores, você só procura algo, que não está na vista, você só procura algo, que não está, objetivamente, definido onde está, você procura o que não é, óbvio, o que não é, comum, você procura o que não está, na frente do nariz, e a Bíblia diz, que ele procura, verdadeiros adoradores, que o adorem em, espírito, e em verdade, porque, adorar, é maravilhoso, adorar é um ato de, de confiança, adorar é um ato de amor, adorar, é um ato de reconhecer, o que ele faz, a gratidão, adorar, é desenvolver um relacionamento íntimo, com o Criador, adorar é o que há de mais perfeito, e adorar, deveria ser o maior propósito da vida, porque no céu não há oração, os anjos não oram, os anjos só adoram, toda a origem do homem, é adoração, tanto que depois que nós, formos morar com Deus, de tudo que nós fazemos numa igreja, nós não vamos mais, ofertar, nós não vamos mais orar por doentes, nós não vamos mais, precisar ouvir profecias, nós não vamos mais, nem ouvir pregação, não vai ter mensagem, Deus não vai pregar para nós no céu, não vai ter púlpito, no céu só vai ter uma coisa, adoração, só, de tudo que a gente faz aqui, só vai ter adoração, nós vamos adorá-lo eternamente, não vamos olhar nunca mais para nós, nunca mais vamos olhar para nós, só olhar para Ele, seu tamanho, sua grandeza, sua beleza, e até uma vez uma pessoa falou assim, pastor, mas veja, será que a gente não vai ficar cansado de adorar? Eu digo, é impossível ficar cansado de adorar, porque quando você olha para algo, que é estupendo, glorioso, grandioso, alguém fica cansado, por exemplo, de olhar para o mar, por mais que você saiba, que só terão ondas vindo à praia, ah, eu estou com tédio, de ficar olhando para essa areia, você se cansa de olhar para pessoas, você se cansa de olhar para o trânsito, agora para algo grandioso, você já se cansou de sentar no cume de uma montanha, e olhar, quantas pessoas sobem a mesma montanha, várias vezes, para ver a mesma vista, que já conhecem, quantas pessoas visitam o mesmo lugar, que admiram várias, várias vezes, mesmo sabendo que é a mesma cor, sabendo que é o mesmo lugar, mas porque o grandioso não cansa, você acha que algum dia, nós vamos ficar cansados, de olhar para o trono de Deus, o trono detentor de toda a glória, se você acha que o mar é grandioso, que uma montanha é grandiosa, se você acha que o pôr do sol é maravilhoso, eu sinto e te dizer, e eu também sinto, porque eu também não sei, o que é ver Deus face a face, o que é estar num lugar glorioso, onde é perfeito, que não se corrói, essa é a nossa responsabilidade, o maior mandamento da Bíblia, é adorar, amar a Deus acima de todas as coisas, é adorar, agora, se a adoração é tão importante, o contrário também é grave, se adorar, deveria ser a nossa razão de existir, e aqui eu não estou falando de música, eu estou falando de adoração, e já vou dizer para você o que é, objetivamente, se adorar é algo tão importante, tão relevante, tão maravilhoso, maravilhoso, a ausência da adoração, também provoca, efeitos, terríveis na nossa vida, adoração, deveria ser algo, maravilhoso, e não importa, se você está sozinho, em grupo, se você tem apoio, ou não tem, um dia a mulher samaritana, discute com Jesus, qual seria o melhor lugar, para adorar a Deus, e Jesus replicou para ela, dizendo que, essas preocupações, são bobas, porque não existe um lugar certo, para adorar, ela pergunta, mas onde que é no monte, onde que eu deveria, e Jesus ele desconverte, nada a ver, não tem lugar certo, para adorar, porque o que conta, é você, é o que Paulo diz, em Romanos 6, 13, ele vai dizer para mim, para você, não ofereçam os membros, dos seus corpos ao pecado, como instrumentos da injustiça, antes, ofereçam-se a Deus, como quem, voltou da morte para a vida, ofereçam, os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos, de justiça, Paulo está dizendo, a essência da adoração, renda-se, renda-se, e aqui eu queria gastar um tempinho, com você, para nós orarmos, adoração, ela é rendição, só que a palavra, render-se para nós, é algo difícil, porque, nós entendemos, que, render-se, algo negativo, render-se, a alguém, ou render-se, a algo, é uma conotação, de derrota, não é? eu estou rendido, a essa doença, eu estou rendido, a essa depressão, eu estou rendido, a essa perseguição, ou seja, eu perdi, eu fali, eu quebrei, eu cheguei no meu limite, porque, vencer, é tudo, o que a gente procura, nós procuramos, vencer, na vida profissional, na vida sentimental, a gente quer vencer, existem cursos, para te ensinar a vencer, existem, discursos, para potencializar, o teu, dentro da tua concepção humana, como ser forte, o tempo todo, como ser guerreiro, o tempo todo, como ser resiliente, como ser, persistente, como ser corajoso, como ser, firme, e realmente, diante dos homens, diante das pessoas, a gente precisa ser firme, a gente precisa ser forte, resiliente, tem que se ocupar tanto, para não ter tempo, nem de ficar triste, mas a adoração, não combina com essa garra, a adoração, não combina com essa força, com essa coragem, não, a adoração, ela é uma derrota mesmo, a adoração, é uma rendição, a adoração, é o que Paulo fala, quando Paulo escreve, o livro de Romanos, do capítulo 1, ao versículo 11, Paulo fala, exaustivamente, da graça de Deus, graça de Deus, o quanto que Deus nos alcança, o quanto que não tem desculpa, se você é torto, se você não é torto, se você, é, é, acha que você é certo, se acha que é errado, o quanto que a graça de Deus, alcança todos os povos, todos os corações, aí quando chega no capítulo 12, depois de ficar 11 capítulos, falando da graça de Deus, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer, então agora que você entendeu, o que é a graça, eu vou dizer para você, como obtê-la, como ter uma vida grande, como ter uma vida maravilhosa, aí Paulo vai escrever para mim, Romanos 12, depois de 11 capítulos, falando da graça, então já que você entendeu, o que é a graça, quer tê-la, portanto irmãos, rogo-lhes, eu imploro, pelas misericórdias de Deus, que rendam-se, ofereçam-se, como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, porque esse, é o culto racional, a verdadeira adoração, ela vem quando você, se entrega, não é música, não é dança, não é igreja, mas é uma entrega, repare, que, o que Paulo diz é, eu rogo-lhes, que vocês se ofereçam, como sacrifício, ou seja, que vocês morram por isso, que vocês se sacrifiquem, que vocês se machuquem, se for preciso, que vocês percam, bens materiais, que vocês percam, amizades, a adoração, não vem de um, de um impulso, confortável, a adoração, não vem de um impulso, tranquilo, a adoração, vem de um sacrifício, eu, me machuco, para fazê-la, eu, eu renuncio, eu me adequo, eu, veja que, a rendição, ela não pode ser 95%, mas ela é tudo, mas existem barreiras, que nos impedem, de adorar, e a adoração, não é luxo, a adoração, não é, ver um estádio, lotado, cantando, não, é bonito cantar, é bonito, mas tem muitas pessoas, que cantam, choram, e não adoram, tem muitas pessoas, que entregam, uma oferta a Deus, e a oferta, é uma atribuição, de adoração, mas entregam, um dinheiro, sem adorar, porque não é, de uma atitude, é de uma, vida, que se rende, e nós estamos, prestes a viver, algo novo na Lírio, e o que vai sustentar, nossa igreja, não é a beleza, do que fazemos, mas é o quanto, nosso coração, é capaz de se render, e você tem que entender, que rendição, tem tudo a ver, com derrota, rendição, tem tudo a ver, com assumir, a perda, e tem três grandes, inimigos da adoração, o primeiro deles, vou falar três, o primeiro deles, é o medo, o grande problema, de nós não adorarmos, a Deus, não temos uma vida, de adoração, é porque nós temos, medo, veja, você nunca vai se, render a Deus, se você não confiar nele, concorda comigo ou não? Jamais, você vai se render a Deus, se você não confiar, você precisa confiar nele, confiar nele, e o medo, é a ausência de confiança, o medo, é a certeza, que tudo vai dar errado, o medo, é a convicção plena, de que eu vou quebrar, de que eu vou falir, de que eu vou morrer, e porque eu não confio em ninguém, o medo, faz eu tomar minhas próprias atitudes, e porque que eu corro tanto? porque está na minha mão, veja, é impossível adorar a Deus, com medo, é impossível adorar a Deus, apavorado, não, em fases de pavor, em fases de terror, é você que é o seu próprio Deus, é você que define, é você que diz, porque o tempo agora é seu, é você que analisa, é você que é frio, e o medo impede, que a gente, se renda, mas a minha Bíblia diz, que o amor, lança fora, o amor lança fora, todo o medo, você entende que, da mesma forma que, a adoração, e o medo não estão no mesmo lugar, e o medo impede a adoração, mas se o medo impede a adoração, a adoração também impede, o medo, eles nunca estarão juntos no mesmo lugar, então se eu tenho uma fase de muito medo, o que que eu não estou fazendo? o que que eu não estou fazendo? adorando, e se eu adoro muito, eu não vou ter, porque o verdadeiro, amor, lança fora, todo o medo, se você não se render a Deus, o medo vai estar aí, e Deus ama você, de uma forma inimaginável, o amor de Deus, não cabe em páginas, o amor de Deus, é fora da curva, a maior expressão desse amor, é Romano 5,8, quando a Bíblia nos diz, que Deus demonstra, o seu amor por nós, de que forma? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, Deus não tenta violar a nossa vontade, Deus não é um invasor, um violador não, Ele não nos obriga a nos render a Ele, mas delicadamente, Ele nos atrai a essa rendição, delicadamente, Ele nos envolve, para que voluntariamente, entreguemos nosso coração a Ele, e eu queria te convidar nessa manhã, você que está vivendo uma fase de medo, pastor, eu tenho vivido uma época, de pavor, terror, renda-se a Cristo, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo, deixe que essa unção, te envolva, se você tem muito medo, há um defeito na sua adoração, é lembrar sua grandeza, lembrar seu amor, esse é o primeiro, terrível problema, da adoração, o medo, o segundo, é o orgulho, o orgulho é a segunda barreira, que nos impede, de nos entregarmos a Deus, você sabe que o orgulho, é uma das maiores tentações do ser humano, o que a serpente diz para Adão e Eva? Sereis como Deus, não é isso que a serpente diz para Adão e Eva? Olha, como vocês serão como Deus? Por que que Satanás, virou a desgraça que virou, Lúcifer virou o diabo? Porque, em algum momento, quando tudo estava dando certo, ele quis para ele, aquilo que ele entregaria a Deus, aí você diz, pastor, mas eu nunca faria como, como o diabo fez, como não? Quantas vezes, ao invés de entregarmos a Deus, as nossas ações, nós assumimos o controle, e queremos agir por Ele, quantas vezes nos perdemos, quantas vezes, nos precipitamos, quantas vezes, quantas vezes, por conta do orgulho, há um desejo, terrível, de fazer as coisas do nosso jeito, e é por isso que nossa vida está estressante, eu pergunto, quando foi a última vez que você simplesmente, esperou Deus fazer algo, ou ficou em silêncio, para ouvir Deus falar, quando foi a última vez, que você não fez nada, ficou parado, esperando por Ele, a vida, ela é uma luta, mas a maioria das pessoas, não percebe, que a nossa maior luta, não é contra o diabo, a nossa maior luta, é com Deus, qual foi a maior luta de Jacó, foi com quem? foi com Deus, ele ficou uma noite inteira lutando, porque até então, a vida dele, estava no controle dele, ele trapaceou, para ser abençoado, ele trapaceou, para casar, ele trapaceou, e um dia, Deus sai na porrada, com ele dizendo, ou eu ou você, e Deus o feriu, e quando Deus o feriu, machucou, caiu a ficha, e Deus falou, vou mudar teu nome, porque a nossa maior luta, não é contra o diabo, a nossa maior luta, é contra Deus, porque no final das contas, nós, queremos ter o controle, de tudo sempre, queremos estar por cima sempre, queremos ter respostas, de tudo sempre, nós não aceitamos, ser diferente, daquilo que desejamos, e a nossa reação, qual é? é inveja, é ciúmes, a nossa reação, não é se render, diante de uma situação difícil, diante de uma situação difícil, a gente não aceita, simplesmente, ficar uma noite, em choro, não pastor, eu não admito, tem que ser só o controle, constante, mas a minha Bíblia diz, que a alegria, vem o amanhecer, e o choro, dura uma noite, eu tenho que aceitar, noites de choro, mas eu não, eu sou tão orgulhoso, ao ponto, de que eu não aceito derrotas, eu não me rendo, mas entenda, Deus vai lutar com você, até você entender, e até eu entender, que não é para ter ciúmes, não é para ter inveja, não é para ter autopiedade, quando as coisas, perto de nós, não dão certo, muito pelo contrário, eu preciso, quebrar o meu orgulho, entender, que quando as coisas, não se encaixam, é hora de me render a Ele, é hora de, diante das pessoas, ficar firme, mas dobrar meu joelho na cama, ou fechar os meus olhos, e adorar, e o que é render? É dizer, o Senhor é maior do que eu, o Senhor é maior do que eu, o Senhor tem mais força do que eu, o Senhor tem mais capacidade do que eu, como diz a minha Bíblia, os teus pensamentos, são mais altos do que os meus, os seus caminhos, são mais altos do que os meus, maiores do que os meus, então eu me rendo, quando foi a última vez, que você e eu nos rendemos? Quando foi a última vez, que o adoramos? O medo nos impede de adorar, o orgulho nos impede de orar, e o último, a falta de compreensão, porque render-se, não é, sentar no sofá, como um ato de preguiça, esperar que as coisas aconteçam, não, render-se, é sacrifício, porque eu tenho vontade de desistir, eu não vou desistir, eu tenho vontade de parar de orar, eu não vou parar de orar, é sacrifício, a fim de mudar, o que precisa ser mudado, eu pergunto a você, nós somos muito bons, em dizer o que não está certo, mas somos péssimos, em encontrar a solução, para mudar o que não está certo, nós somos muito bons em diagnóstico, mas péssimos em tratamento, se a gente pegar um prontuário da nossa vida, está tudo anotadinho, está tudo lá, tudo o que fizeram, tudo o que eu fiz, todos os erros, nós somos muito bons no prognóstico, mas na hora de dizer, o remédio, a receita some, o papel foge, a gente tem amnésia, o que adianta saber, o nome da minha doença, se eu não sei, ou não me atenho ao tratamento, o que adianta, se não há tratamento para a minha doença, para que que vou ao médico, melhor morrer em casa, a adoração, ela tira os olhos de nós, e nos faz nos render a Deus, é sacrificar, e render-se, não é para covardes não, render-se, não é suprimir a minha personalidade, eu vou me render, agora eu vou me anular, muito pelo contrário, Deus te fez de forma singular, porque Ele ama você como você é, o seu jeito de ser, a sua forma de falar, não há ninguém aqui que seja um erro, não há ninguém aqui que seja, alguém, ai você é estranho, talvez alguém te ache estranho, talvez alguém te ache, você não se encaixa, mas Deus te fez assim, porque Ele ama você assim, há um propósito, desde o tom da voz, o tamanho, o tipo do cabelo, a altura, há um propósito, eu sei como sou, há um propósito de andar como sou, há um propósito, e render-se, não é me anular, agora eu vou ser uma marionete, não, render-se é entender, Senhor, se o Senhor me fez, potencialize-me, eu vou adorar, quanto mais o Senhor assume o controle, mais autêntico eu sou, mais bem resolvido eu sou, pessoas que adoram a Deus, são pessoas que não tem tempo para criticar, falar da vida dos outros, que não se preocupem em ser o centro das atenções, porque sabem que rendido, nas mãos de Deus, Deus coloca tudo no eixo, quando eu me viro para Cristo, eu encontro lá em cima, minha identidade, minha personalidade, eu começo a entender quem eu sou, a rendição, é um ato de obediência irmãos, e eu vou dizer a você, é impossível, chamar a atenção de Deus, sem obedecer, é impossível, chamar a atenção de Deus, sem obedecer, é impossível, não é belas canções, não é dança, não é servir, não é boa pregação, é impossível, o que atrai o coração de Deus, é uma obediência, é rendição, quando foi a última vez, que nós paramos para obedecer, se eu me recuso a obedecer, olha quantas bobagens, apóstolo Pedro fez, cortou a orelha do soldado Malco, negou, três vezes, todas as vezes, que Pedro quis fazer as coisas, do jeito dele, ele sofreu, e agora ele está cansado, depois de pescar a noite toda, lembra desse texto, ele está a noite toda cansado, ele é um pescador experiente, joga a rede no mar, da Galileia, e não puxa nada, não puxa nada, e aí Jesus aparece, na beira da praia, e diz para ele, jogue a rede para cá, ele olha e fala, mas nós pescamos a noite inteira, estou cansado, ele havia todos os motivos do mundo, para não obedecer, obedecer, ele é um pescador experiente, ele ficou a madrugada inteira, naquele lugar, por que que agora teria, por que que agora tem peixe, porque agora tem alguém dizendo, o que que ele faz, ele ignora seu orgulho, ele ignora seu medo, ele ignora a falta de compreensão, porque não tem lógica, eu acabei de pescar nesse lugar, a noite inteira não peguei um peixe, mas pela tua palavra, pela tua palavra lançarei a rede, e quando ele lança a rede, há 153 grandes peixes, dentro da rede, ao ponto de que, quase é impossível, trazer a rede, para dentro, do barco, por que que agora tem peixes, na rede do barco, por que ele, obedeceu, por que ele obedeceu, eu preciso obedecer, apesar de ter medo, eu preciso obedecer, apesar de me sentir orgulhoso, e eu preciso obedecer, apesar de não ter compreensão, porque a obediência, ela atrai a bênção, a obediência, atrai o favor de Deus, a obediência, uma noite de fracasso, foi mudada, porque um homem, decidiu se render, a voz de Deus, quantas noites de fracasso, podem cessar na nossa vida, se nós simplesmente, nos rendermos a Deus, quantas noites de luto, podem acabar, simplesmente, se nós nos rendermos a Deus, é como Abraão, render-se, além de obedecer, é confiar, Deus fala para Abraão, me dá seu único filho, me dá seu filho, Abraão seguiu as orientações de Deus, sem saber, direito, nada, mas Deus foi lá, e por conta de uma obediência, de uma confiança, Deus o chama de, pai, da fé, Ana, esperou o momento, perfeito, estipulado, sem saber o que aconteceria, estava lá orando, no templo, mesmo sendo humilhada, pela outra esposa do marido, rendendo-se, José confiou nos propósitos de Deus, mesmo sendo acusado, estupro, mesmo sendo traído, pelos irmãos de sangue, ele não se revoltou, contra Deus, isso é adoração, não adianta a gente, fazer, virulas, se nos desafios da vida, a gente não se rende a Deus, Senhor, apesar do meu medo, estou rendido aqui, Senhor, apesar, apesar do meu orgulho, de achar que eu mereço o diferente, eu estou rendido aqui, Senhor, apesar de não ter, nenhuma compreensão, do que está acontecendo, eu me rendo, o mais importante disso, é Jesus, Jesus se rendeu, quando, ele teve medo, no Getsemane, quando, ele poderia ter tido orgulho, estalar o dedo, e chamar um batalhão de anjos, para o tirar da cruz, e ele não fez, eu quero dizer para você, que aquele que se rende, ele sabe o que dizer, ele vai dizer, pai, se esse problema, se essa dor, se essa doença, for necessária, para a tua glória, e para o cumprimento, do teu propósito, na minha vida, por favor, não afasta, essa doença de mim, não afasta, essa dor de mim, pai, se o que eu estou vivendo hoje, for necessário, para eu chegar, onde o Senhor quer que eu chegue, eu vou me render, você é capaz, de fazer essa oração, aquilo que você mais odeia, que está acontecendo, mas se fizer parte do plano, que o Senhor tem, para moldar meu caráter, para moldar minha vida, para transformar minha alma, eu vou te adorar, eu vou me render, eu vou me render, eu vou dizer, tá bom, eu confio em ti, eu vou obedecer essa fase, eu não vou me precipitar, eu confio, não é fácil, não, é angústia, Jesus se angustiou, Jesus sofreu, Jesus, ou gotas de sangue, tamanho o estresse, e tamanho a pressão, que estava sobre ele, porque render-se, é um trabalho árduo, render-se, não é para fracos, fracos, são aqueles que acham, que são bons, orgulhosos, render-se, tem que ter muita coragem, para se render, tem que ter muita coragem, para calar a voz da alma, muita coragem, para calar a voz da ansiedade, e dizer, eu simplesmente, não vou fazer nada, eu vou adorar, eu simplesmente, não vou protestar, eu vou me render, apesar do medo, apesar, do meu orgulho, apesar de não entender nada, mas quando você se rende, você vai encontrar, três coisas rápidas, que eu vou te dizer, uma mulher que se rende, uma mãe que tem um filho, no hospital, que se rende, um profissional, que está dizendo, pastor, olha, eu estou procurando um emprego, e não encontro, uma pessoa, que está emocionalmente, de frangalhos, quando você se rende, quando você se entrega, quando você fala, eu vou focar em Deus, eu vou amá-lo, acima de todas as coisas, eu vou colocar, eu não vou idealizar homem, eu não vou adorar pastor, eu não vou adorar líder, eu não vou adorar talento, eu não vou, eu vou adorar a Deus, eu quero adorar, eu vou colocá-lo acima de tudo, acima de tudo, é a minha vida em prol dele, é a minha vida nele, ele vai estar em cima, ele vai ser o primeiro, não, 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 ele vai ser, e eu vou olhar, tudo que eu estou vivendo hoje, tudo que está me destacando, eu tenho que colocar a Deus, eu tenho que colocar, quando você coloca a Deus, quando você se rende, apesar de fazer isso, ainda com medo, apesar de fazer isso, ainda com orgulhos, com coisas mal resolvidas, com justiça própria, apesar de não entender, o que você está vivendo, você vai sentir paz, o primeiro efeito, da rendição, é a paz, é como se a sua alma, dissesse, ei, descansa, alguém assumiu o controle, ei, é como alguém, que está dirigindo, 24 horas sem parar, é alguém que está, quando eu falar, deixa eu assumir o volante, para você descansar um pouco, vai para o banco do passageiro, e aí você pode dormir, porque você confia no motorista, há quanto tempo, sua alma não dorme, há quanto tempo, você não dorme, há quanto tempo, você não sabe, o que é descansar, eu não estou falando, é descansar em um lugar bom não, porque você pode descansar, na fornalha, você pode descansar, na cova de leões, porque o descanso, não está no lugar, o descanso está em uma presença, eu não estou falando, descansar, para ir para a praia, para o campo do Jordão, para o sítio, eu estou falando, descansar, apesar de estar em uma batalha, apesar de estar, no meio de uma guerra, eu descanso, porque alguém, assumiu o controle, quanto tempo faz, que a sua alma não descansa, sabe por que, que você tem, tomar tantas decisões erradas, tantas precipitações, porque uma cabeça perturbada, não sabe o que pensar, não sabe o que escolher, não sabe o que decidir, nós trocamos os pés, pelas mãos, nós trocamos a noite, pelo dia, porque uma mente perturbada, perde o raciocínio, perde, escolhe tudo errado, faz tudo errado, gasta dinheiro, onde não deve, se ajunta com quem não deve, estraga a vida, perde bens materiais, se afasta de quem tinha, se aproximar, se aproxima de quem tinha, que se afastar, erra tudo, diz aleluia, para o que o diabo está fazendo, e diz misericórdia, para o que Deus está fazendo, e a gente confunde tudo, porque cansado, ninguém trabalha direito, ninguém raciocina direito, a gente erra o troco, a gente paga errado, a gente esquece e conta, uma mente perturbada, não consegue ter excelência, mas quando você ouve, uma voz dizendo, ei, 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 você já dirigiu muito, e eu não te fiz para isso, eu te fiz para mim, vai para o banco do passageiro, senta ali, tira uma soneca, vai descansar, enquanto você dorme, eu trabalharei por você, levanta suas mãos para cá, apesar do que você está vivendo, apesar do que você está enfrentando, o meu Deus me trouxe aqui, nesta manhã para você ouvir, você pode se achar muito bom, você pode se orgulhar de você, mas o melhor lugar para você, não está em trabalhar, está em descansar, renda-se, 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 Jó 22, 21, olha o que esse texto diz, sujeite-se a Deus, fique, em paz com Ele, e o quê? e a prosperidade virá, sujeite-se a Deus, se você se sujeitar a Deus, você vai ficar como? em paz, e a prosperidade virá, o que é prosperidade? é ter tudo? não, prosperidade é não sentir falta de nada, o que você prefere? ter tudo, ou não sentir falta de nada? tudo a gente nunca vai ter, mas deitar a cabeça no travesseiro, e dizer, não sinto falta de nada, não tem preço, tudo o que eu preciso, eu tenho, pode não ser o mais caro, pode não ser o mais luxuoso, pode não ser o mais bonito, mas eu sei, que não me falta, nada, ah irmão, isso não tem preço, há homens e mulheres, que dariam sua fortuna inteira, para pôr a cabeça no travesseiro, e ter essa sensação, de que não lhes falta nada, há homens e mulheres, que sempre querem mais, mais, o carro não quer o melhor, a casa nunca é a melhor, o status nunca é o melhor, mas aqueles que deitam no travesseiro, dizem, eu não sinto falta, de nada, se você adora, além de ter paz, você se sente livre, Romano 6, 17, apóstolo Paulo nos ensina, ofereça-se, aos caminhos, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, a forma de ensino, que lhes foi transmitida, verso 18, vocês foram, libertados do pecado, e tornaram-se, escravos, da justiça, eu adoro, e eu sou livre, livre, eu paro de, revirar o lixo, para ver minha vida, me torno uma pessoa leve, quando eu entendo, que as bênçãos de Deus, para me alcançar, não depende do que as pessoas, pensam sobre mim, quando eu entendo, que o favor de Deus, sobre a minha vida, não depende da opinião das pessoas, eu paro de ter dificuldade, em administrar, o que as pessoas pensam sobre mim, porque eu sou abençoado, pelo que eu mesmo, penso sobre mim, e aí eu perdoo, é saber que, por mais bem que você faça alguém, você não vai receber igual, é saber que, você vai ajudar, 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 e tem gente que não vai, lembrar de nada disso, e daí, sua bênção precisa disso, seja livre, quais são as pessoas, que moram dentro de você, deixa as ir embora, como é que eu faço isso pastor, qual remédio que eu tomo, qual macumba que eu faço, adore, coloca Deus em primeiro lugar, e você vai ver o Espírito Santo, abrindo jaula por jaula, sela por sela, e daqui a pouco, você vai ver que, não tem mais sentido isso, a coisa mais bonita, da libertação, é quando você olha, para aquilo que te prendia, e você fala, eu tenho domínio, sobre você agora, eu posso jogar fora, e não vai fazer dor, a coisa mais linda, da libertação, eu me lembro, quando eu era, viciado em Coca-Cola, me lembro irmãos, como isso me doía, já preguei várias vezes, eu não tomava água, na igreja, olha a doença, eu não tomava água, na igreja, para tomar Coca em casa, como isso, era doentio, se hoje, eu estiver no lugar, e eu estiver com muita sede, e só tiver Coca, sem sofrimento nenhum, nenhum, eu não bebo, sabe porquê? porque eu venci, meu vício, rendendo-me ao meu Deus, vou te falar uma coisa, durante muito tempo, eu, tentei, tentava, emagrecia, já contei isso várias vezes aqui, mas qual era o problema? eu ia na academia hoje, eu chegava em casa a noite, eu ia para o espelho, eu já queria ir um dia da academia, ver o gominho do meu, tinha o gominho, mas era um gominho só, ou então, comia salada, né, depois de comer salada, você acha que, ah, já é na balança, e como você sabe, que o resultado não é rápido, depois de quatro dias, sem ver mudança nenhuma, você fala, não está, rezo, eu falei assim, eu vou, entrar num projeto, onde eu vou aplicar minhas atitudes, eu não vou esperar resultado nenhum, nenhum, eu não vou reparar na minha roupa, eu não vou me olhar no espelho, eu não vou subir numa balança, eu não vou ficar, não vou, eu não vou, eu só vou manter a minha prática, e eu não vou ter expectativa nenhuma nisso, nenhuma, 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 se der certo, deu, se não der, não deu, eu não vou, em nove meses, eu perdi 30 quilos, sabe por quê? Porque eu fiz um projeto, um processo, livre, de resultado, talvez a sua maior escravidão, é a pessoa que você quer se tornar, e a pessoa que você quer se tornar, não está na sua mão, está na mão de Deus, está na hora de você viver a sua vida, para Deus, e Deus vai fazer você se tornar, a pessoa que você quer se tornar, é Deus que vai fazer você se tornar, essa mulher que você quer se tornar, esse empresário que você quer se tornar, esse pai, esse líder, esse ministro, é Deus, você não tem condição, de ser quem você quer ser, você não tem condição, de se transformar, na pessoa que você idealiza, é Deus, então, viva a sua vida, aplique as rotinas, e confie, que Deus vai te honrar, José não tinha condição, de se tornar governador do Egito, Abraão não tinha condição, de gerar uma nação, ninguém tinha, mas o homem na mão de Deus, alcança o propósito, seja livre, renda-se a Ele, renda-se a Ele, se você não se rende a Cristo, você se rende ao caos, se você não se rende a Cristo, você se rende a dor, e se você se rende a Cristo, além de paz, além de liberdade, o último, você tem poder, 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 a grandeza de um homem, está no poder, de Deus, que Ele obtém, entregando-se a Cristo, entregue-se a Cristo, porquê que Deus escolheu Maria? Porque ela era bonita? Por causa do seu talento, riqueza? Não, em Lucas 1,38, está aqui o segredo, do porquê, Deus escolheu Maria, respondeu Maria, sou o quê? Serva do Senhor, porquê que no ventre dela, foi parar Jesus? Porque eu sou, serva, e que aconteça comigo, conforme a tua palavra, é por isso que ela é bendita, porque ela se rende ao Senhor, entregue-se ao Senhor, e você não vai ter mais nada a temer, você não tem o que temer, renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor, liga comigo, se eu não me render a Cristo, eu me renderei ao caos, Jesus diz em Lucas 9,23, se você quiser me seguir, abra mão das suas vontades, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me, eu pergunto a você, você tem adorado a Deus? eu não estou perguntando, se você tem ouvido o rádio o dia inteiro, eu não estou perguntando, se você canta o dia inteiro, eu estou perguntando, se você tem adorado a Deus, você tem se rendido a Deus, o medo, tem sido um fator, o orgulho, a falta de compreensão, renda-se a Deus, fecha os seus olhos, pai nós oramos agora, oramos, porque apesar do medo que temos, eu preciso adorar meu Deus, eu preciso colocar o Senhor no topo, eu preciso falar de ti, ame o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, todas as coisas, todas elas, acima das coisas boas, e das coisas ruins, eu quero me render, sim, para o mundo, eu vou estufar o peito, sim, para o diabo, eu vou fazer cara de mal, mas para ti não, para ti eu vou me render, porque eu não consigo, me tornar a pessoa, que eu quero sozinho, eu não consigo ser o pai, que eu quero sozinho, eu não consigo ser o servo, que eu quero sozinho, em mim não há respostas, oh meu Deus, quanto cansaço, oh meu pai, quanto estresse, quantas coisas, quantas pessoas, cansadas, lentas, porque suas vidas, estão em suas próprias mãos, tudo porque esquecemos, a nossa origem, a nossa origem, é adorar, a nossa origem, é olhar para ti, apesar de eu achar, que não vai dar certo, apesar de eu achar, que estou atrasado, apesar de achar, que está tudo contra mim, apesar de achar, que eu depositei, todas as fichas, e agora, apesar do orgulho, eu tenho que falar, eu tenho que brigar, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que tirar limpo, essa história, apesar do meu orgulho, apesar da falta de compreensão, como é que pode, como é que vai dar jeito, a matemática não bate, os remédios não fazem efeito, apesar de tudo isso, eu vou calar minha alma, e eu vou me render, eu vou me render, como Abraão fez, eu vou me render, como José fez, eu preciso me render, eu preciso me render, eu preciso, eu preciso reconhecer, minha insignificância, eu preciso reconhecer, que eu não sou nada, é como Paulo diz, oh meu irmão, você tem um reino inabalável, renda-se, renda-se, eu preciso reconhecer, 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 Tchau, tchau.